Música Senhores telespectadores, mais uma vez aqui estamos na nossa mesa de bar pela TV Galega Imagem da Cidade Trazendo o Blumenauense para contar a respeito de sua vida e sua atividade Meu convidado de hoje, vocês vão ver, vão falar sobre teatro, sobre poesia e sobre política Porque o meu convidado de hoje é o Ivo Hardlich Tudo bom, Ivo? Muito bem, feliz de estar aqui, muito feliz, claro Você é Blumenauense nascimento? Sou, 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 sou Da Itopava Norte, todos nós cinco irmãos, éramos cinco irmãos, papai e mamãe, mas cinco irmãos Nascemos todos na Itopava Norte E tudo homem, não? Não, duas mulheres e três homens E nascemos tudo por parteira É, em casa, né? Parteira em casa Não existia isso, pré-natal, pré-não-se-o-quê, pré-patatá Então, eu nasci às cinco horas da manhã, dia 26 de abril de 1944 Aí, quando a mãe começou a sentir as dores, papai tinha aquilo ali de cheiro, levantar da cama E pegar a bicicleta para buscar a parteira Mas quando ela, ela vinha de charrete De charrete Aí até que pegava o cavalo, não basta, essas coisas tudo E quando o papai chegou, eu já estava chorando Já tinha nascido, né? Ela só fez o... É, ela fez os... Mas, todos nós nascemos em casa, de parto normal e tudo As coisas eram muito diferentes naquela época Eu fui a primeira vez ao médico aos 17 anos Eu fui convidado, oportunizado, pelo Vitor von Hogenstein Para trabalhar no grande hotel Blumenau E tinha que fazer carteirinha de saúde E enfrentamos o médico Porque tudo era tratado com chás Tudo cortado, dor de barriga, tá, 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 tá E havia uma coisa muito interessante E funcionava, né? Pior que funcionava Funcionava, pior que funcionava E mamãe acreditava muito em benzimento É muito Aí nós tínhamos o pai Da dona Maria do Carmo, a polaca Lauro Miller, o nome dele Morava perto E ele benzia pra tudo Era tão interessante Ele, dor de estômago Vamos lá no seu Lauro Miller benzer Aí pegava um ovo Botava a linha em volta E falava, e falava, e falava Botava aquele ovo no fogo O ovo chegava a estourar Antes da linha queimar É uma magia ali Que nós acreditávamos Então, até os 17 anos E no futebol a gente machucava tonozeiro e tal O futebol era bravo pra caramba Aí, lá no seu Lauro Miller benzer Aí ele com agulha e um pano Que eu couso, ele perguntava E nós tínhamos que responder Carne rasgada, nervo torto Que que eu couso E aquilo e tal E sarava, e sarava É, sabe, a fé cura A fé, a fé cura É, é, é Eu, sabe o que Se bem que eu não tinha fé nisso E funcionou pra mim Porque eu fui na praia Uma vez, peguei uma coisa assim Nas costas Parecia um cobreiro Ah, cobreiro Fomentando, fomentando, fomentando Fomentava e tomando as costas todas E remédio E bota pomada E não sei o que E médio e tal Aí disse Não, vai na Maria Polenta Maria Polenta era uma benzerreira Que tinha lá em Curitiba Depois eu fui na Maria Polenta Ela pegou lá Uma aguinha Com aquela Erva assim Aquela No dia seguinte Estava secando tudo Aí Quando ela morreu Essa mulher Foi uma apoteose O inteiro dela E depois que começou A ver ter água No túmulo dela O pessoal veio lá Tomar água No túmulo da Maria Polenta Da crença Assim, assim O povo russo Confiava tanto no Rasmut E o Rasmut Cuidava Cuidava do menino Hemofínico O filho do Kizar Tanto que ele Fez parte à corte E tal Era poderoso Mas eles acreditavam Na Kiblaude Então eu só Fiz essa ilustração Pra dizer Que a gente Não ia no médico Nós nascemos De parteira em casa Tudo se curava Com chá Da pelo chão E mamãe Já era especializada De chá Gostava de chá Hoje ainda Nós tomamos Muito chá Na minha casa Gostamos de chá Gostamos mesmo No verão Faz gelada É, chá de camomila Chá de laranja É, eu tenho muitas ervas Lá que A gente faz o chá Ou compra aquele Mas não é a mesma coisa Do que você poder colher E fazer o chá De hortelã Fresquinho ali Agora você Como diz o alemão Você é um michelin Você é mistura De alemão Com árabe É, eu Um pouquinho árabe Ainda eu falo Mas muito pouco A Bibi Mas alemão Eu tenho muito orgulho De falar Porque papai Papai era um homem Carpinteiro Ele era mestre Em carpintaria Então o pessoal Queria fazer uma casa De madeira Eles iam Porque naquela época Fazia-se muita Casa de madeira A não ser casa Em Chaimel Ele também fazia E aí que eu aprendi O que é algarismo romano Porque ele talhava Na madeira O número Do algarismo O que que encaixa Com o algarismo romano Eu sempre penso Por que que ele Vai fazer um dois Algarismo romano A não ser dois Trazinhos talvez Mais fácil Então ele era mestre De carpintaria Então quando alguém Queria construir uma casa Eles iam lá No seu Linus Adler Linus era o nome dele Aí o papai É o seguinte Eu vou fazer a lista De tudo Desde os pregos Tudo que vocês precisarem E se fizerem comigo Eu não cobro Essa Holsliste Era lista da madeira E aí então Aí eles construíam com ele Ele tinha mais alguns funcionários Então ele era uma espécie Do engenheiro Mamãe era simples Mamãe levava nós Com sete anos já Para a roça Mas sempre A preocupação Era levar uma cesta grande Cheia de piquim Cheia de pão Com linguiça Com corqueza Com ovo cozido Ovo frito Ovo vestido E essas coisas E frutas E coisas assim Então Íamos cedo para a roça Dez horas Nove e meia Dez horas Era o free steak E depois Capinava Trabalhava mais Até perto das onze Aí ela ia Rápido para casa Fazia almoço À tarde E a gente ia estudar No Machado de Assis Grande colégio Meu Deus Eu tenho tanta honra Ter sido aluno No primário No Machado de Assis Ainda Atravessávamos A balsa Que não tinha ponte A ponte de Neobornaus Foi construída Em 1983 Em 1983 Mas a balsa Para vocês Era uma alegria É a guisada Atravessada de balsa Ah sim Uma beleza Agora A tua mãe Ela falava 1953 Perdão 1953 Mas tua mãe falava Brigava conosco Quando nós íamos Tomar banho no rio A gente fugia de casa Para ir tomar banho no rio E nós atravessávamos Rui da Jaiassu Até aquela Ilha do Guermen Que tinha até uma ilha lá Agora ela está toda Coberta de vegetação Estava beleza E nós atravessávamos A nada Para lá e para cá Chegávamos a tomar banho nu Para não vir para casa Com o shortzinho molhado Para não apanhar Foi assim que eu apanhei Eu deixei o short Botei em uma mala E guardei no forno Só dois anos depois A minha mãe achou E estava tudo Bonfado É Então Papai não Ele nunca bateu num filho Ele sentava de noite Na mesa Que era o Ampro Que era a ceia Não chamava janta A janta veio bem depois Aí então ele Primeiro ele rezava Pai nosso em alemão Nós tudo em pé ali Doido para comer Porque você trabalha na roça Você tinha muita fome E mamãe fazia Aquelas frigideiras enormes De ovo frito com bacon Com docinho E aipim frito com docinho É a coisa que até hoje Pai o salivo De tão bom que era Mas aí ele falava Como é que foi em casa Como é que foi na escola Aí você tinha que olhar para ele Bem para ele Fala a verdade E tal Agora pode servir Falava com cinco filhos Toda noite Depois nós tínhamos Que permanecer na mesa Mamãe sentada lá Papai aqui Os dois conversavam Conversavam E nós tínhamos que debulhar milho Fazer cada duas formas de milho Para tratar Criar só o outro milho Então eu falei Eu com a minha idade Eu já trabalho 72 anos Sem parar Mas a criança trabalha brincando Não me tirou nada Não me deixou sequela Muito ao contrário Me deu orgulho Me deu muito orgulho Quando na rádio eu falava Que eu vim da roça Quando dava frio Como agora A gente já estava Guardava rama de aipim Para não morrer da geada Para poder plantar E foi assim Foi uma parte da nossa infância Como era na tua mãe? Vale Vale? Vale 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 Mas vale passou Aqui tinha vale Também tinha vale Aqui é alemão Ali é do vale Lembra? Era vale Ele era vale A gente achava que era do vale Mas era do vale Depois ela era como luterana A pessoa luterana Ela dava culto infantil Kinder Gottesdienst Chamava culto infantil Os domingos Enquanto os pais estavam Na igreja No culto oficial Era com as crianças Aí ela cantava no coral Ela era uma artista E nós herdamos um pouco Tudo isso dela Defesa dos animais Ela foi a primeira defensor Dos animais Que naquela época O papai até se incomodou Porque era transportado As carroças Levava a cerâmica Tinha muita cerâmica Na Itapavanorte E eles botavam excesso De tijolos E dava-lhe chicote no cavalo Mamãe ficava louca Ela parava no meio da rua Para eles não baterem no cavalo Não, não Ela dizia Não faz isso Eles já estão fazendo força E tal, tal Aí o papai dizia Não vai Não vai Nós vamos criar inimigos aqui Mas dela a gente herdou O pessoal tinha mania De botar sal Em cima dos sapos Ela corria com o regador Para molhar o sapo Porque o sapo entra no desespero Ele quer procurar água E tudo assim Tanto que ela nunca Nunca Matou uma galinha Na nossa casa Ela pagava A dona Frida Uma vizinha Que matava Ela limpava A mamãe limpava E tudo É, eles lá cortavam Cortavam Então nunca Aí Papai Descendo de alemão Adorava a carne de porco E tudo de porco Então tinha que fazer Aí Zoni Correia Que vinha Matava o porco Não Ele batava na casa Do outro vizinho Do seu Janga O porco chora O porco chora Chora muito A mamãe não admitia isso Não admitia Ela tinha uma visão já Que agora está se Ecológica Por isso eu fui o primeiro Defensor de animais Em Santa Catarina Assim Oficial Que usei a tribuna da câmara Em defesa dos animais A vizinha Ela dizia assim Aquela turca lá É muito chata Ela não deixa Ela não deixa Maluca Bom, nosso tempo está esgotado No primeiro bloco Já demos uma pincelada Na sua infância Depois nós vamos partir agora Como é que surgiu Na sua vida No próximo bloco A questão do teatro Do teatro Aos nossos comerciais Aos nossos comerciais